Ah, já naturalmente! Ninguém suspeita de nada! É hora do show! Estou com tanta fome! Tô nem aí! É tão bonito! Espera, o alarme! Será que devo? Vou em frente! É meu! Esperei tanto por isso! Vou aproveitar! Hum, é tão bom! Olhe pra toda essa arte! O que você está fazendo? Solta isso! Pare! Isso não é bom! Você e você estão muito encrencadas! Eu posso explicar! Hum, lanches deliciosos! Adoro isso! Nada pode estragar esse momento! Onde estamos? Quem são vocês? Isso não está certo! Ah, agora sim! Me sinto muito melhor agora! Ufa! É hora do desafio de arte! Que emoção! Essa é a primeira tarefa! Desenhe essa fofurinha aqui! Ele é uma graça, não? Vai ser difícil! Não pra mim! Eu tenho este coelhinho! É tão macio e fofo! O que você acha? Você é tão estranha! Não gostou do meu coelho? Beleza! Daqui a pouco vocês vão ser melhores amigos! Melhor eu começar o meu desenho! Vou começar com o corpo! Depois vem a cauda fofinha! Esse coelho vai ser comilão! Então vai segurar uma cenoura crocante! Meu esboço está pronto! Agora tenho que colorir! Vou usar laranja para cenoura, obviamente! Ficou perfeito! Agora vou desenhar o rosto! E vou dar a ele dois olhos fofos! E um sorriso feliz! Não posso esquecer das orelhas! Uau! Olha só isso! O que você achou? Fiquei bastante satisfeita! Oh, Jax! Sinto tanto a falta dele! Espere! Ela já terminou? Ela vai ver só! Vou desenhar o melhor coelho de todos! Espere só para ver! E o Jax vai ser o meu modelo! Mas esse não vai ser um desenho comum! Tenho algo especial em mente! Vou começar com um esboço básico! Ele vai ser um sorrisão! Dá para ver que o Jax usa fio dental! Depois vou desenhar as orelhas dele! Agora vou desenhar uma linha no meio! Bora colocar um pouco de cor! Eu amo esse azul! Agora vou usar uma caneta preta! Preciso preencher esse lado! Quero cobrir completamente! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Agora vou contornar com tinta branca! E agora o desenho vai se destacar! Só preciso passar por cima das linhas de novo! Assim! Agora vou preencher! E vou fazer isso com cuidado! Hum... Vamos usar verde aqui! Vou seguir as linhas! Farei isso nos dois lados da linha branca! Isso vai surpreender muita gente! Uau! Ficou melhor do que eu imaginava! Você fez isso! Eu a subestimei! É hora do julgamento! As duas venceram! Uhul! Prontas para o próximo desafio? Ah, claro! Estou de olho em vocês! Como é que é? Não entendi! Vou desenhar então! Eu pensei que era óbvio! Talvez isso ajude! Desenhe meus belos olhos! Entenderam? Ah! Por que não disse antes? Até eu entendi! Terminei minha maquiagem! Ainda falta uma coisinha! Eu amo esse tom de batom! Ficou incrível! E o desafio? A gente deveria estar desenhando! Isso é mais importante! E agora eu desperdicei o papel! Ou não? Tive uma ideia! Preciso adicionar mais beijos! Isso foi divertido! Agora vou adicionar alguns cílios! E vou desenhar um círculo no meio! Este será o olho! Vou fazer um sombreado! Ainda mais trabalho a ser feito! Vou desenhar uma sobrancelha em cima! Me inspirei na maquiagem! Preciso experimentar estes looks! Terminei! Uou! Ela é boa! Acho que é só mesmo! Tô tentando me concentrar! É mais difícil do que parece! Oh, selfie! Com licença! Vou copiar o meu olho! Aqui vamos nós! Nossa! Ficou terrível! Não vai dar certo! É hora de voltar para a prancheta! Ah, já sei! É disso que eu preciso! Do meu estoque secreto de doces! Pensar tanto me deu fome! Mas quero o doce certo! Uh! Espere aí! Olha só pra isso! Um olho delicioso e macio! Vem cá! Você ouviu esse estalo? Ah! Eu vou me estar! Por quê? Delicioso! Você deveria provar! Acho melhor não! Uou! Um rolo de fita! O que isso estava fazendo lá dentro? Acho que posso usar! Vamos lá! Vou desenhar ao redor da fita! Assim terem um círculo perfeito! Eu vou desenhar vários ao longo da página! Depois vou fazer pequenos semicírculos dentro deles! Está na hora de colorir! Só quero preencher os semicírculos! Sabe? Estou começando a gostar disso! Talvez eu deva me tornar uma artista! Agora vou adicionar os toques finais! Os pequenos detalhes fazem a diferença! Vou acrescentar linhas vermelhas nos olhos! Ficou bizarro! Exatamente como eu queria! Agora falta o plano de fundo! Vou desenhar uma linha ondulada ao redor! E vou tomar cuidado ao redor dos olhos! Não quero estragá-los! Uau! Eu amei! Ficou tão impressionante! Ahem! O que você achou? Ficou maravilhoso, né? Está ok, eu acho! Obrigada! Isso significa muito! Nossa! Que trabalho incrível! Mas a Betty venceu essa! Sério? Ai, obrigada! Esses ovos estão me deixando com fome! Acho que significa que eu desenhei bem! Ei! Jasmine! Dá uma olhada! Aqui! Preparei seu café da manhã! Uh! Vamos ver! Acho que vou escolher... Estes! Oh! Mas eles não são de verdade! Não estou entendendo! Apenas estes ovos são de verdade! Com a gema mole! Bem como eu gosto! Parecem boas, não? Espere! O quê? Eu sei, né? Hum! Delicioso! Mas Lily! Essas duas são tão confusas! Um desafio deve ajudá-las! O que está acontecendo? Venham até mim, meninas! Hã? Que lugar é este? Que roupa linda! E agora? Acho que vocês duas precisam de um pouco de desafio! Esse giz não funciona direito! Mal consigo controlar essa coisa! Oh! Esse barulho é terrível! Para com isso! Todos os traços são muito grossos! Eu não aguento mais! Por favor! Pronto! Já chega! Ei! O que está acontecendo? Meu giz! Agora virou um monte de pó! Uh! Isso é muito legal! Uau! De repente, me deu uma inspiração! Por que usar aqueles giz enormes se posso esfumar com meu dedo? Assim tenho muito mais controle! E as bordas ficam bem suaves! Consegue adivinhar o que estou fazendo? Não se preocupe! Logo vai dar pra ver! Não conseguiria fazer isso com um bastão de giz! Hora de pegar um pouco mais! Posso usar mais em alguns pontos! Assim dá uma definição! Agora estamos realmente chegando a um resultado! Não podemos nos esquecer do outro lado! Corretivo também vai bem! Oh! Não está ficando uma fofura! Agora vamos aos detalhes divertidos! Como não amar uma gravata borboleta! Dá um toque todo especial! Agora vamos definir com um pouco de textura! Não parece pelo de verdade? Dá vontade de fazer um carinho nele, né? Estou quase terminando aqui! E por último, mas não menos importante... Um lindo sorriso fofo! Quase me esqueci dos olhos! Está vendo como ele realmente vai ganhando vida agora? O que será que ele está olhando? Não ficou uma lindeza? Minha arma secreta! Feito e pronto! O que você acha? Uou! Eu sei! Hum... O que eu devo desenhar? Meu batom! Será que funciona? Isso me deu uma grande ideia! Posso trabalhar com isso! Desde que eu tenha batom suficiente! Aqui vai outra camada! Será que devo reaplicar? Um número suficiente de camadas irá formar algo incrível! Vai dar um visual bem dinâmico! Agora vamos aos detalhes! Olha essa mãozinha! Vou fazer outra igual! O rosto irá unir tudo! Um óculos ficaria lindo! O que devo fazer de roupa para ela usar? Um vestidinho, talvez? Estou adorando a forma que está tomando! É incrível como apenas formas podem inspirar um desenho completo e detalhado! Você pode fazer muitas coisas com a cor vermelha! Esse é um dos meus melhores trabalhos! Tcharam! Ficou legal, né? Oh! Vocês estão prontas? Ambos ficaram maravilhosos! Muito bem, mocinhas! Hey! O que foi? É como eu faço as coisas! Nada melhor do que um pirulito! Sério? Oh! Eu quero um daqueles! Dá uma olhada! Aquele lambe-lambe! Está me dando água na boca! Chega! Passem pra cá esses deliciosos doces no palito! Eles são meus! Todos meus! Hum! Morango! E esse tem gosto de limão! Uma delícia! Ups! Foi mal, garotas! Oh! O que houve? Isso! Com um gosto horrível na boca! Que nojo! Espere um minuto! Ei! Dá uma olhada! Primeiro, dê batidinhas assim sobre um estêncil! Estou usando duas cores diferentes! A mistura é o segredo! Pronto! Hã? Posso fazer um melhor! Observe! Ok! Vamos para a canetinha! Ela dará um destaque para a forma! Esses pequenos arcos demoram um pouco pra fazer! Mas vai valer muito a pena! E na parte de cima vou fazer orelhinhas! Depois pequenas nadadeiras pra combinar! Você já sabe dizer o que é? Talvez esses detalhes deixem as coisas um pouco mais claras! Esse azul pervinca é muito bonito! Não podemos esquecer do outro lado! Agora um pouco de roxo escuro! Essa combinação de cores fica ótima! Todas ajudam pra dar uma profundidade! E embora demore um pouco, vale muito a pena no final! Preciso de um pincel mais grosso para a próxima parte! Está vendo como estou usando ele? E olha que tons bem lindos! As algas marinhas ajudam a compor o cenário! Parece que estão debaixo d'água! Mais todas essas bolhas divertidas! Ei! Olha o que eu fiz! Gostou? Uou! Vou considerar isso como um sim! Meu desenho parece tão simples! Pincel ridículo! Talvez um maior seja melhor! Mas tenho que prepará-lo primeiro! Desenhos de arco-íris são sempre um golaço! E essa técnica vai dar vida a ele! Entende o que eu quero dizer? É assim que você dá vida a um desenho! Entende o que eu quero dizer? Uou! Uou! Arrasou! Estou impressionada! Muito bem! Agora vou tirá-los de suas mãos! Ei! Oh! Eba! Qual é a graça, meninas? Eca! Enorme! Não gosto de garotas malvadas! Vou punir as duas! Chega de aprontar! Ei! Não consigo mexer minha mão! Ai! Essa presa! Exatamente! Meu trabalho está feito aqui! Mas e as nossas mãos? Devemos desenhar assim? Mas como? Lily? Estou perdida também! Mas espere! Olha isso! Vou apenas brincar com algumas formas! Consegue adivinhar o que será? Isso vai funcionar bem! Ufa! Está solta! Tenho muito trabalho a fazer! Vou acrescentar mais algumas coisas aqui! Assim posso aproveitar o que já fiz! Adivinhou? Essa parte é um olho! Agora está tomando forma mesmo! Agora o nariz! É tão lindo, né? Se você adivinhou que era uma foca, está totalmente certo! Ela está feliz! E agora um pouco de cor! Rosa na língua, obviamente! É uma marca registrada! Bem, isso é tudo! Gostou? Dá uma olhada! O quê? Hum! Acho que consigo fazer algo assim também! E embora esteja usando minha mão, vou fazer um formato totalmente diferente! Quase terminando o traçado! Uau! Isso funciona bem mesmo! Hum! Já sei! Às vezes uma mudança no ponto de vista é tudo o que você precisa! Agora vou conectar as formas espelhadas! Os olhos podem ficar aqui! Já está ficando bem bonitinho! Oh! Olha só esse sorriso! O que vem depois? O corpo! Ele está ficando bem bom! Mas o que ele precisa mesmo é de cor! Como isso é satisfatório! Traços bem longos e fortes! A cor é linda e saturada! É fácil fazer ele de uma só cor! Não podemos esquecer dos pezinhos! Tudo pronto! Hehehe! Legal, Jasmine! Oh! Ambos ficaram magníficos! Muito bem feito! Isso significa uma coisa! Meus! Hã? Pronto! E agora? Uou! É legal! Eu sei! Incrível! Eba! Então, quem ganhou? Boa pergunta, mortal! Hmm... Ei! Vem cá! Vamos fazer aquilo? Sim! Sim! Ok! Agora! Tcharam! É você, bruxa! Com berruca e tudo! Fizemos juntas! Será que estou vendo isso mesmo? Hã? Oh, mocinhas! Eu só queria ver de pertinho! É a pintura mais linda que eu já vi! A escola é tão entediante! Não vejo a hora de sair daqui! Hmm... Agora é a minha chance! Vamos acrescentar um toque de cor! Ah... O que você está fazendo? Largue o pincel! Mais um dia, mais um dólar! Hã? O que está acontecendo? Não! Ele me acertou! Oh-oh! Vá com calma! É isso aí! Agora você está com problemas! Vem cá, mano! Foi ele! Foi ele! Acho melhor eu me limpar! Veja isso! Você é um nerd! Ei! Concentre-se! Este é o primeiro desafio! Isso parece fácil! Mas qual deles? Direito ou esquerdo? Como você fez isso? É... Não é nada demais! Eu faço yoga! Você deveria experimentar! Onde está o meu pincel? Ah! Aqui está! Ok! Vamos nessa! Vou começar com um pouco de amarelo! Vai ser ótimo! Sabe? Toda essa criatividade está me deixando com fome! Ainda bem que tem esses chips! Hmm... Delícia! Este pode ser meu melhor trabalho até agora! Será uma obra-prima! Ups! Sobraram algumas migalhas! Assim está melhor! Estou muito confusa agora! Fico feliz com isso! Acho que já terminei! Veja aqui! Quero dizer... Algumas pinceladas ficaram um pouco desleixadas, mas tudo bem! Está brincando! Ok! Veja isso! Ai! Não sou tão flexível assim! Uh! Tem chulé! Vou fazer a impressão do meu pé! Depois pinta ao redor! Agora vou pintar por cima do pé! Vou usar um pouco de tinta branca! Assim está bom! Vou contornar a pintura com uma caneta preta! Será uma linha de contorno! Desenhe um nariz! E agora um olho! Veja esses cílios! Estou com inveja! É um cavalo bonito! Mas ele pode ficar ainda mais mágico! Vou transformá-lo em um unicórnio! Acho que já terminei! O que você acha? Impressionante, não é? Vamos! Admita! Pah! Por favor! Isso é que é arte! Eu sou a juiz aqui! Sempre gostei de unicórnios! Uhul! Ganhei! O quê? Fala sério! Hum! Isso é bom! Eu deveria ser um chefe! É apenas um sanduíche! Hum! Precisa de um pouco mais de tempero! Assim está melhor! Chegou a hora de outro desafio! As coisas vão ficar complicadas! Peguem a cola! Como ela faz isso? Não sei! Provavelmente é uma edição inteligente! Enfim! Tive uma ideia! Inspirada na minha maquiagem! Aqui vai! Vou passar cola nesse desenho! Apenas sobre o vestido e o cabelo! Isso deve ser o suficiente! Agora preciso de glitter! Este azul é tão brilhante! Depois escolho rosa! Sempre quis pintar meu cabelo de rosa! Vou usar um azul mais escuro na parte superior do vestido! Já posso soprar o excesso! Veja só! Que gracinha! Oh! O que você está fazendo? Acho que é melhor eu começar! Sei o que fazer! Vou fazer um círculo com cola! E colocar meu sanduíche em cima! Hey! Veja isso! Não era bem o que eu queria! Parabéns! Excelente trabalho! Tanto faz! Espere um pouco! Talvez eu possa usar o sal! Vale a pena tentar! Não estou com pressa! Quero que isso fique interessante! Minha caligrafia nunca foi o meu ponto forte! Agora polvilho o sal! Vou cobrir a cola com ele! Não quero deixar nenhuma falha! Depois vou me livrar do extra! Mas ainda não terminei! Vou usar tinta também! Quero várias cores! Isso dará um toque especial! Um destaque! Uau! Ficou incrível! Acho que está pronto! Espero que você goste! Eu trabalhei duro aqui! Vamos! Esse deve ser o vencedor! Desculpem! Esse quarto estava um pouco empoirado! Ok! Nada mal! Olá pra você! Gostei do seu, Leon! Você ganhou! Ah, sim! Assim está melhor! Esse chiclete já era! Mas não quero desperdiçá-lo! Posso me divertir um pouco! Lá vai ele! Ei! Pare com isso! Ups! Ahn! Não tente fazer isso de novo! Foi culpa dela! Não me culpe! Juro que não fui eu! Isso não foi nada legal! Ela ainda está me olhando? Com certeza você vai para a detenção! Chegou a hora da vingança! Vou colocar esse cacto bem aqui! E agora é só esperar! Vamos lá! Foi engraçado! Ai! Meu traseiro! O que foi isso? Como isso veio parar aqui? Eles são tão infantis! Ok! Vamos em frente! Uau! Um cavalete! Quero ver de perto! É? Espere um pouco! Já sei o que fazer! Vou espremer um pouco de tinta na tela! Faço alguns pontos aleatórios! Depois acrescento o amarelo! Vou espalhar pela tela! Preciso de mais algumas cores! Acho que já chega! Agora vou passar a minha régua sobre os pontos! Quero arrastar a tinta pela tela! As cores vão se espalhar e se misturar! Assim! Agora preciso de uma caneta preta! Vou desenhar linhas! Em seguida acrescento pequenos espinhos! Quero que fique parecido com um cacto! É muito simples! Mas é eficaz! Ah! Preciso ver mais de perto! A natureza me inspirou! Ok! A minha vez! Me dê isso! O que devo fazer? Vamos lá! Pense! Espere! Hum! Já sei! Pintei um quadrado branco na tela! Depois coloco uma corrente sobre ele! Uso mais algumas correntes para criar um quadrado e triângulos! Agora vamos às cores! Vou pingar tinta vermelha bem aqui! Depois uso diferentes cores! Quero que fique pertinho da borda! E em toda a volta! Agora preciso de um aro de metal! Vou puxar a corrente por ele! Assim a tinta será arrastada para o centro! A tinta se misturará e se moverá! Criando um padrão completamente aleatório! Mas o visual será muito interessante! Uau! Eu amei! Quero expor na minha parede! Me deixe ver! Uau! Ficou incrível! Vai ser difícil! Mas acho que a professora ganhou essa! Uau! Sério? Tô tão feliz! Sim! Ficou bonito! Espere um pouco! Tô com espinhos de cacto cravados em mim! Hum! Isso não é nada legal! Gostaria de saber quem fez isso! Tenho as minhas suspeitas! Estou de olho em você! Hum! Veja esses marshmallows! Adoro um bom lanche! Parece bom mesmo! Tô com muita inveja agora! Hey! Pegue um lanche pra você! Não! Afaste-se! Você é má! Isso não é justo! Hã? Oh! Obrigado! Mas o que devo fazer com isso? Já sei! Vai ser épico! Fiz um super canudo! E esse trabalho me deu muita sede! Então mereço um presente! Hum! É muito bom! Ah! Tenho certeza de que eu tinha mais refrigerante do que isso! E não me lembro desse canudo! Ah! Então é assim, não é? Vamos aumentar a temperatura! Espero que o Liam goste de pimenta! Isso não é bom! Tá ficando quente aqui! Espere um pouco! Fique quieto, Liam! Hum! Marshmallows tostados! Será que pode melhorar? Macio, doce e viscoso! Uau! Isso é muito pesado! O próximo desafio está aqui! Espero que seja um copo de água! Quero abrir! Uau! Balões! São tão lindos! Hum! Acho que posso usar esses marshmallows! Coloco eles em uma tigela! E acrescento um pouco de corante alimentício! Escolho o verde! Vou misturar tudo! Hum! Parece saboroso! Vou fazer o mesmo com outras cores! Mergulho um pincel na tigela com amarelo! E passo suavemente no papel! Agora vamos ao verde! E ele pode ir direto pro papel! Quero criar um formato de lágrima! E já posso usar a caneta! Vou desenhar linhas partindo dos marshmallows! Junto as linhas na parte inferior! Agora aparecem balões! Dá vontade de comer! Tô com água na boca! Uau! Isso é muito legal! Como é que eu vou superar isso? Não preciso de mais canudos! Uau! Espere! Talvez eu possa usar os canudos! Me dê aquele amarelo! Mergulho a extremidade nessa água colorida! Vou soprar no papel! Assim, crio bolhas e elas estouram! Isso é muito divertido! Farei isso em todo o papel! Agora preciso de uma caneta! Vou usar pra desenhar o biquinho do balão e o cordão! Farei o mesmo em todos eles! Parece que eles estão flutuando! Você não gostou? Tô muito feliz por ter pensado nisso! Com certeza vou ganhar essa rodada! Não dá pra competir! Isso é o que vamos ver! Hum! Quem eu escolho? Acho que o do Linho é melhor! O meu? Eu ganhei? Quero dizer! Eu tinha certeza! Uau! É um canto de um pássaro! E o primeiro desafio de arte! Ah! Vamos pensar! Oh! Esse laço! Isso não deve ser muito difícil pra mim! O quê? Isso é o que eu acho que é? Sai daqui, seu pássaro bobo! Hahaha! Pelo menos isso me dá uma vantagem! Na verdade, eu tenho exatamente o que me dá essa vantagem extra! Ah! Como isso foi parar aí? Tanto faz! Como eu tava dizendo? Hã? Isso é algum tipo de piada cruel? Ok! Finalmente! Minhas coisas! Oh! Ótimo! Outro livro chato! Não ajuda! Máscara? Nada disso pode ser útil! E esse monte de cálculos? Como se eu soubesse o que tudo isso significa! Pensando bem! Eu posso usar os números para me ajudar! Depois de delinear o corpo, posso usar alguns números mágicos aqui! E na cabeça também! Está começando a parecer um pássaro, certo? Espere até que eu pinte! Você está bem, meu amigo passarinho? Eu vou te dar belas penas! Com todas as cores do arco-íris! Está pronto! O que acha? Consegue ver os números nele? Esplêndido! E você? Eu fiquei presa em algum clima ruim! Isso foi o mais perto que eu cheguei! Eca! Você ganhou essa rodada, Annie! Ah, iope! Pra mim? Obrigada! Hum! 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 Não posso trabalhar nessas condições! Acho que deveria ter previsto isso! Oh! O próximo desafio já chegou! Já vi muitas maçãs na minha vida! Sei exatamente por onde começar! E o círculo perfeito é o grande segredo! Mas onde posso colocar o caule? Esse círculo ocupa a página inteira! Ah! De volta, estaca zero! Hum! Eu poderia me inspirar um pouco! Espere! Eu vejo a maçã perfeita! Hum! Ela parece bem distraída! Vou tentar! Missão maçã impossível em pleno andamento! Estou armada e pronta! Basta um corte limpo e cuidadoso! Oh! O que a Annie está fazendo? Pare imediatamente! Sente-se! Sinto muito! Ai, cara! Eu estava quase conseguindo! Hum! Acho que vou desenhar o que eu sei! Vejamos a palavra maçã em inglês! Isso é fácil! M-A-C-C-D-I-L-A-T-I-U Espere um minuto! Essa palavra tem quatro letras! Pensando bem, quatro mais um é igual a cinco! Acho que sei como chegar lá! Ok! Vamos fazer esse cinco um pouco maior! Quem poderia imaginar que o número cinco poderia formar a metade de uma maçã? Impossível saber que começou com um número! Principalmente depois de preenchido! Com mais alguns detalhes, essa coisa pode saltar da página! Uh! Não posso esquecer o caule! Acrescento um pouco de sombra e mais alguns pequenos detalhes! E agora dá até vontade de comer! Você não concorda? Tchará! Tudo terminado! Eu também! Que realista! E como... Ah... Reto! Bem... Bravo, Aninha! Eu ganhei! Uhul! Eu gostaria de ter uma maçã de verdade! Eu também! Uhul! Alguém já comeu essa! Eca! Ha! Felizmente a minha está ótima! Oh, meu doce, doce bom menino! Tão bonito! Na verdade, por que vocês duas não o desenham? Agora! Oh! Começou! E eu sou uma especialista em cachorros! Basta uma cabeça, o corpo e quatro patas! Mas isso parece um pouco sem graça, né? Uhul! Vou tentar novamente! Acho que posso me esforçar mais! Ah, nossa! Ainda ruim! Uhul! Não? Ainda horrível! Uhul! Uhul! Ei! Ah? O quê? Acalme-se! Ei! Acho que tive uma ideia! Posso usar a minha mão como guia! Porque depois do esboço pronto, posso ser criativa com os detalhes! Confie-me! Isso vai ficar incrível! Viu? Agora só falta um pouco de cor! E esse bom menino está me trazendo vibrações de chocolate! Não posso esquecer da língua rosa! Uma marca registrada dos cachorrinhos! Tcharam! Gostou do que está vendo? A semelhança é fantástica! E o seu? Ah, Annie! O quê? Ah! Ah! Sem desenho! Isso significa que você ganhou, Emma! Uhul! Parecem deliciosos! Obrigada! Cachorrinhos de chocolate! Vou começar por este! Parece bom! Tão cremoso! Tão cremoso! Não é justo! Calma, querida! Pegam pra você! Oh, sério? Obrigada! Vamos girar a roda! Eu quero girá-la! Eu sou a convidada! A ideia é minha! Solte! Ou nada feito! Pare! Você vai estragar ela! Olha aquilo! Acho que nós vamos desenhar uma rosa! O que é aquilo? Senhoritas! Eu tenho uma bela rosa para duas lindas flores! Que bizarro! Eu quero me maravilhar com sua beleza! Gostei de você! Que comece o desafio! Finalmente! Minha nossa! Recomponha-se! Vou ter dificuldade em me concentrar! Parece que estou olhando para uma obra de arte! Eu tenho essa sensação o tempo todo! Que bigode maravilhoso! Mesmo? Ei! Uhul! É uma competição, tá lembrada? Oh, sim! Você tem razão! Isso não se parece muito com uma rosa! A menos que... Eu já sei o que fazer! Vou adicionar os triângulos dentro do coração! Eles se parecem com pétalas! Agora vou desenhar o resto da rosa! Está ficando bom! Hora de desenhar as folhas! Não posso me esquecer do talo! Terminei! No fim ficou bom! Bonita! Aqui está a minha! Ela é minimalista! O que você achou? Gosta do que vem? Lindo! Você ganhou! Oba! Eu sabia! Qual é o prêmio? Você? Eu vou apreciar muito! O perfume incrível! Era óbvio que ele ia escolher você! Você só está com ciúmes! O que será que vem agora? Não tão rápido! Vou girar a roda! Onde ela vai parar? Ah! Um pequeno passarinho! Que adorável! Vamos lá! Sim, sim! Eu não sou muito boa com pinturas! Mas vou tentar! Ou você tem que imaginar que está no meio da natureza! Esse é o segredo! Esse vermelho será o ideal! Ah não! Que desastre! Só está deixando pior! Olha minha mão! Só tem uma explicação para isso! Sabotagem! Não! Olha o que você fez! Bem, se você não tivesse movido o papel... Veja isso! Isso é culpa minha? Ah! Não! Esperei! Esse ato de vandalismo desnecessário me deu uma ideia! Isso deve funcionar! Vou colocar um pouco de tinta preta aqui! E desenhar um bico! E então as patinhas! Está começando a parecer um pássaro! Pronto! É um lindo passarinho! Com um pouco da sua ajuda! Isso é trapaça! Mas eu amei! O meu não ficou tão bom assim! Deixe-me ver! Se você insiste! Acho que temos claramente uma vencedora! Sim! Oh! Olá, rapazinho! Eu me sinto como uma princesa de desenho animado! Uau! Posso tocá-los? Show! Sai pra lá! Consiga seus próprios passarinhos! Você se acha tão especial? Próxima rodada! Eu vou te esmagar! Uau! Relaxa! Ok! Mas eu levo a arte bem a sério! Vamos girar a roda! Está se sentindo com sorte? Ah! Interessante! Por favor! Achei que isso fosse um desafio! Eu não tenho ideia do que estou fazendo! Não estou confiante agora! Hora de começar! Talvez eu consiga ver o que a Luna está fazendo! Você entra passa! De novo? Eu ouvi um pouco de poeira! Está vendo? Continue! Poeira! Claro! Vou começar desenhando um Y! E aí vou desenhar os dedos! Então outro dedo e o resto da mão! Por fim, o coração do amor! Terminei! Ficou bem certinho! O que você acha? Ficou bom, eu acho! Essa é a minha tentativa! Acho que vou ganhar essa rodada! Sim! Merecido! Tinha um prêmio? Luna, posso? Que romântico! Mas! Mas! Estou tão solitária! É minha vez de girar a roda! Espere! O quê? Ok, certo! Cuide para fazer isso certo! Um cachorro! Esse não deve ser tão difícil! Eu deveria me sentir intimidada! Eu consigo! Ok, um cachorro! Por onde eu começo? Uma coisa que ajuda é que sou apaixonada por animais! Vou começar desenhando um círculo! O que agora? O que vem depois? O que ela está fazendo? Como aquilo pode ser um cachorro? Já sei! Vou desenhar alguns círculos pequenos! Isso deve ser suficiente! Agora vou desenhar alguns semicírculos! Vou colocar um nariz e os olhos! E vou desenhar mais alguns detalhes! E ele precisa de um rabo! Pronto! Um lindo cachorrinho popo! Ficou incrível! Como você fez isso? Foi bem inteligente! Como está o seu desenho? Bem, a arte é algo subjetivo, lembra? Se você olhar meio torto, vai parecer um pouco com um cachorro! Que desagradável! Vamos ver quem ganhou! Uou! Quem diria isso? Estou tão feliz! Eu ganhei um cachorro? Eu adoraria um cachorrinho fofinho! O que foi? Isso? É fofo! Mas eu preferi um de verdade! Vou pegar ele! Pode ficar! Ok! Prontas para a operação desenho? Vamos aquecer com um arco-íris! Um arco-íris, hein? Isso é um aquecimento e tanto! Hum, já sei! Minha bolsa de tralhas finalmente pode vir a calhar! Vamos ver! Oh! Hum! Ai, garotinho! Oh! Não! Ah, bom garoto! Aqui está o que eu estava procurando! Pronta para um pouco de magia? Veja essas cores se transformarem em um arco-íris inteiro! Só preciso fazer algumas gotas! Pronto! Bem, quase! Legal! Vamos colocar essa coisa para funcionar! Isso é prazeroso ou não? É preciso trabalhar com o que você tem, pessoal! Pronto! Ah, tá um pouco bagunçado! Agora retiro toda a fita! Nada como uma linha suave e perfeita! Bem, três linhas suaves! Ah, feito! Obrigada pela ajuda! Bem impressionante, não? Eu acho que tá bem! Eu tenho isso aqui! Oi? Será que eu tenho que fazer tudo sozinha? Tão lindo! Vai! Preciso de espaço pra ser criativa aqui! Interessante! Haha! Óbvio! Todos, observem e aprendam! Fica lindo com todas as cores, né? Espere só até ver o que vem a seguir! Viu? Eu trabalho às vezes! E quando tudo terminar, você ficará com uma linda areia de arco-íris! Veja esses tons vibrantes! Tcharam! Isso foi realmente incrível! Ah, na verdade, eu ainda não terminei! É como um carinha do arco-íris dançando! Acrescenta um pouco de personalidade, não acha? Bem... Ambos são interessantes! É por isso que vocês duas ganharam essa rodada! Isso é bom! Ah, ele vai nos dizer o próximo desafio ou o quê? Aham! Oh! Dispositivo! Entenderam? Uma engenhoca, hein? Oh, não diga mais nada! Eu conheço um cara! Oh, aí está! Ele é tão fofo, né? Mas posso fazer alguns ajustes! Assim está bom! Agora mãos à obra, né? E... Comece! Sim, vou fazer! Estou realmente vendo isso? Sim, ele é muito legal, eu sei! Agora desenhe, rapazinho! Mas como todo artista precisa de um pouco de inspiração, aqui está a sua! Acha que pode lidar com um gatinho? Sem problemas! Você pode depender dessa coisa pra fazer o círculo perfeito! Já está reconhecendo? Só mais um minuto, ele chegará lá! Veja todas as suas linhas perfeitas! O que é isso? Não, eu não aprovo! Robôs podem fazer arte de verdade! Parece que sim! Ah, show! Parece pronto! E nem preciso dizer que ficou perfeito! Viu? Bem, também posso entrar nessa jogada! Eu só preciso das formas certas! Vamos ver! Só preciso voltar um pouco... E pronto! Preciso de um pedaço de plástico e uma imagem no celular! E... Puf! Fácil de traçar! Bem inventivo, não é? Ceringenhosa sempre dá certo! Quase pronto! Tá ficando muito fofo! Eu acho! Ah, ridículo! Então, quem ganha? Por motivos óbvios, Naomi! Não creio! Acontece que ser criativo é o que importa! Maldito robô! Você vai pra lata de lixo, está ouvindo? Não! Você é o lixo! O quê? Você desenhou algo pra mim? Isso deveria ser engraçado! A tecnologia me decepcionou hoje! Não há muito o que fazer aqui, hein? Ah, sim! Mas eu meio que gosto da folga! Tô me delicendo com o meu lanche! Ai, meu Deus! O que é aquilo? A diretora! Ela tá aqui! Tudo bem! Prestem atenção! Estou buscando essa capa de telefone pop-it! Tudo bem? Vejam! Eu até tenho um modelo pra vocês! Modelos de telefone? Cara, isso não me parece muito divertido! Mas eu certamente vou ganhar de você! Queremos! Hum! Já tenho uma ótima ideia! Sim! Doces são a solução! Como sempre! Vou começar a colocá-los um a um no modelo! Tenho que ter certeza de que estão perfeitamente alinhados! Ok! Então vou preencher todo o modelo do telefone! Isso é exatamente do que eu tava falando! Bem! Eu também posso fazer uma jogada inteligente! Eu tenho esse mini rolo e ele vai me ajudar a vencer! Legal! Está bem! Mas agora eu preciso das minhas tintas! Vou fazer algumas bolinhas laranja no meu rolo! Toda uma linha! E aí? Passo para a próxima cor! Esse azul é tão brilhante! Tô adorando! Azul pode ser minha cor favorita! Ok! Os pontos estão feitos e agora estou pronta pra rolar! Olha só! Deu certo! Ficou sensacional! Ei! Senhora diretora! Acabei o meu trabalho! Ah! Tudo bem! Eu vi o que você fez! Muito legal! Agora cadê a sua? Ah! Acho que você vai se impressionar muito com o meu trabalho! Oh! Droga! Que tolice! Eu não posso acreditar que fiz isso! Estava pronto! Eu juro! Ok! Tudo bem! Eu acredito em você! Mas você não é o vencedor! Ela venceu! Meu prêmio é o telefone? Incrível! Muito obrigada! E agora eu posso brincar com a capinha Poppins também! Uh! Eu posso fazer um pedido também! E sim! Uma bem grande, por favor! Obrigada! Isso foi rápido! Serviço excelente! Sim! É hora da pizza! Eu tô morrendo de fome! Isso parece tão bom! Ah! Espere! Ele ainda tá um pouco chateado! Ei! Eu pedi uma pizza! Quer compartilhar comigo? Oh! Com certeza! Gostaria muito! Hum! Deixa eu ver como posso enquadrar isso! Oh! Deus! Eu tenho batom em todos os meus dentes! Hum! Talvez esse ângulo seja melhor? Ok! Sim! Agora eu posso terminar esse desenho! Tcharam! Feito! Terminei de desenhar a diretora! É assim que se faz um retrato! Veja! Agora eu desafio você a colorir! Bem! Se for esse o caso, então vamos precisar de maquiagem! Aqui tem algumas pra você também! Tudo bem! Minha maquiagem está toda organizada e pronta pra ser usada! Eu me pergunto por onde devo começar! Ah! Sim! Por aqui! Eu adoro uma cor de batom ousada! É pura tendência! Esse rosa é muito lindo! Eu adorei! Agora o azul! Aqui vamos nós! Para as pálpebras! Esse azul brilha muito! Não posso esquecer de colocar um pouco de blush! Eu quero realmente destacar essas maçãs do rosto! Preciso dar um pouco de destaque pro cabelo também! Oh! Esse roxo é excelente! Eu bem que queria ter cabelo roxo! E adicionei algumas sardas também, porque são fofas! Tcharam! Acabei de colorir meu retrato! Eu terminei o meu também! Senhora? Estamos prontos para o julgamento! Nossa! Que maquiagem que você fez! Eu não quero nem olhar pra isso! Adorei como ficou o seu! Tão lindo! Tcharam! Você ganha mais um prêmio! Esse estojo de sombras! Sim! Maquiagem nova é sempre bom! Mal posso esperar pra experimentar! Hã? Espere um segundo! Isso não é maquiagem! É chocolate branco! Hum! Quê? Mas... E o meu retrato? Eu acho que ela é bonita! Até sinto vontade de beijá-la! Eu a amo! Mesmo que ninguém mais goste! Hahaha! Ai meu Deus! Você virou um palhaço! Literalmente! O quê? Eu virei um palhaço! Tudo bem! Vamos à próxima tarefa! Presta atenção! Hum! Uma casquinha de sorvete, né? Posso lidar com isso! Hora de usar minhas habilidades artísticas pra desenhar! Fiz o sorvete e a casquinha! Agora é só decorar! Feito! Feliz e fofo! Agora é só acrescentar cor! Eu quero ir um pouco além, no entanto! Ok! Vamos ver se isso funciona como eu acho que deveria! Vou começar com azul! Agora vem o roxo! Vou pintar ao redor dos olhos! E agora vou terminar com rosa! Bem como eu imaginei! Excelente! Agora isso é que eu chamo de uma linda casquinha de sorvete! Melhor trabalhar neste cone também! Não dá pra deixá-lo assim! Esse amarelo vai trazer um contraste ousado, eu acho! Como é que ele fez isso? Ficou incrível! Melhor conferir meu ponto de vista rapidinho! Sim! Bom! Eu preciso fazer algo tão legal também! Vamos ver! É exatamente o que eu preciso! Com licença! Oi! Eu poderia pegar o seu, por favor? Ah, eu não te conheço, então de jeito nenhum! Mas eu preciso muito! Que diabos! É meu! Me deixa em paz! Oh! Oh! Opa! Desculpe por isso! Eu sinto muito mesmo! Ufa! Voltei! É melhor eu começar a trabalhar agora! Vou usar essa fita bonita pra segurar o cone no lugar! Hum! Parece que vai precisar de um pouco mais! Vou acrescentar algumas aqui! Aqui vamos nós! Esse deve ser suficiente pra ficar no lugar! Perfeito! Senhora, estou pronta pra mostrar minha obra de arte! Oh, já? Que animador! Oh! Será que isso realmente conta como arte? Não tenho certeza! Ei! Me mostra o que você fez! Ah! Está bem! É mais tipo isso! Muito fofo e colorido! Aqui está seu prêmio! Oh! Legal! Eu estava mesmo ficando com fome! Eu amo sorvete! Oh! Está bem gelado! Espera aí! Que raios! Oh! Socorro! Estou congelando! Hã? O que está acontecendo com você? Ah! Acho que o sorvete estava frio mesmo! Ops! Lá se foi! Ai! Espero que ele esteja bem! Continuou sem o... Hã? Ah! Isso me deu uma ideia! Usem suas mãos! Isso é moleza! Vou até colocar uma música pra tocar! Agora sim! Gostei da música! Ela gruda na cabeça! Saca só essa dancinha! É isso aí! Gira... E mexe! Isso me deu uma inspiração! Já sei o que fazer no meu desenho! Contorno a minha mão! É super simples! Agora acrescento os detalhes! Divido em seções! E agora posso colorir! Vou tentar não sair da linha! Está ficando bonito! Mas ainda não acabei! Essa cobra está bonitona! Ei Tina! Terminei! Isso não está dando certo! Hã? O Leon já acabou? Espera! Os cachinhos dele me deram uma ideia! Já sei o que desenhar! Vamos! Vou fazer assim com a mão! Depois desenho uma cauda fofinha! Agora a cara! Quero que ela fique bonitinha! Não posso esquecer das orelhas! E agora as patas! Hora de colorir! Este amarelo é perfeito para a cara dela! Vou colorir as orelhas de marrom! Vou usar vermelho para a flor! Terminei! Só tem um vencedor! Os dois ficaram ótimos! Estou impressionada! Está difícil! O que acha, ursinho? Nós decidimos! Vocês dois ganharam! Parabéns! Toca aqui, vovó! Ai! Onde ela está? Eu sei que está aqui! Aham! Uma rosa? Agora sim! Estou ansiosa para começar! Só preciso pegar uma coisa dentro da minha bolsa! Isso vai dar! Que ideia boa! Vou pegar para mim! O que aconteceu com a minha tinta? Ela não suspeita de nada! Shhh! Não vou dizer nada! Não estou entendendo! Já volto! Deve ter alguma coisa que eu posso usar! Preciso pensar! Hum! Veja todos esses legumes e frutas! Parecem tão fresquinhos! Vou pegar isto! E isto! Vai resolver tudo! Ok! Vamos tentar de novo! Ah! O que ela está fazendo? Preciso partir esta pitaia! Ainda bem que fiz curso de ninja! Ah! Mas o que? Quase! Estou perto! Quero uma mãozinha vovó! Consegui! Sabia que ele ia acertar! Agora vamos espremer a bomba! Uh! Isso parece bom! Ela tem razão! Está com uma cara boa! Acho que vou provar! Hum! Que delícia! Ah! Pingou no meu papel! Hum! Isso me deu uma ideia! Vou fazer alguns pontinhos no papel! Assim! Depois faço o mesmo com tinta verde! Continuo usando cores diferentes até cobrir a página toda! Pronto! Agora é só revestir a folha com fita! Corto o excesso! Quero que fique bonito! Depois pinto em cima da fita! Este rolinho vai garantir que a pintura fique uniforme! Depois deixo secar! Hora de usar o salsão! Começo tirando a raiz! Isso deve ser suficiente! Que formato lindo! Vou mergulhar no suco de pitaia! Quero que fique bem molhado! Depois tiro e pressiono na folha! Faço isso mais algumas vezes! O salsão está criando um formato adorável! Igualzinho a uma flor! Agora é só pintar o caule verde! Estou contente com o resultado! Estou impressionado! Como um pedaço de salsão! Credo! Nem pensar! Beleza! Você não vai desistir, né? Quem é que gosta disso? Nunca mais vou comer essa coisa! Pode ficar com ele! Ótimo! Agora tem alguma coisa presente aos meus dentes! Tudo bem! Sempre ando preparado! Tenho este palito! Ele vai resolver! Agora sim! Peraí! Posso usar isso! Vou raspar a tinta preta com o palito! Isso vai revelar as cores que estão debaixo dela! Eu sou tanto na tinta preta! E é um jeito legal de criar arte! Tô quase acabando! Pronto! Uma obra de arte! O que achou, Tina? Terminaram? Eu esperava mais, Liam! Quer dizer... Olha só tudo a vovó! É tão criativo! A vovó ganhou! Não ouviu isso? Eu consegui! Isso vai pra minha coleção! Este é o próximo desafio de vocês! Ah! Essa tá no papo! Espera! Acho que já sei o que fazer! Preciso pegar uma coisa dentro da minha mochila! Vai ser mais fácil jogar tudo na mesa! Caramba! Um monte de tralhas! Hum! Vamos dar uma olhada! Era isso que eu estava procurando! Ainda bem que não joguei fora! Não preciso do papel! Isso vai ser gostoso! Espera! Tive uma ideia! Vocês vão gostar! O que ele tá tramando? Talvez tenha alguma coisa na minha bolsa que eu possa usar! Sempre guardo algumas coisinhas para emergências! Nunca se sabe quando você vai precisar delas! Hora de dar uma olhada mais de perto! Ah! Vovó? Deixa eu te ajudar! Ah! Obrigada, querido! É melhor focar no meu! Vou fazer um arco-íris de chiclete! Tá faltando roxo! Oh! Meu chiclete! Não! Este não serve! Aham! Este é perfeito! Eca! Que cheiro ruim! Vou amassar! E depois colocar na base do arco-íris! Isso é o melhor que você pode fazer? Hum! O que eu tô procurando? Aham! Essa sacola de moedas! Tive uma ótima ideia! Vou organizar minhas canetinhas para formarem um arco-íris! Depois uso cola para prendê-las umas nas outras! Agora é só esperar secar! Hora de desenhar! Vou riscar de um lado para o outro da página! Isso me dá um arco-íris instantâneo! E acelera o processo! Já desenhei outro arco-íris em um saco plástico! E coloquei uma folha de papel branco dentro dele! Agora vou pôr o arco-íris nele! E quando eu retirar o papel, o arco-íris vai aparecer! Ficou lindo, né? Que ideia boa! Olha, Liam! Uou! Que maravilha! Bem melhor que minha arte de chiclete! Eu fiz o melhor que pude! Oh, meu pop-it! Hum! Isso vai me acalmar! Oh! Já sei o que fazer! Vou colocar giz de cera em um copo! E derreto! Preciso tomar cuidado! Tá quente! Agora despecho a mistura no pop-it! Encho cada fileira! Depois deixo secar! Agora quebro em pedaços! E quando riscar na página, vou ter um arco-íris perfeito! Adorei! Ficou bom, hein? Eu consigo fazer um arco-íris aparecer como mágica! Uau! Uma hora você vê ele, em outra não! Tem um giz de cera que desenha arco-íris! Não sei o que fazer! Preciso adoçar minha proposta! Uma propininha não machuca ninguém! Uau! Chiclete! Um presentinho meu! Uau! Obrigada, Leon! Você arrasou! O Leon ganhou! Tá brincando comigo! Não é justo! Prontos para a próxima rodada? Estes olhinhos são a inspiração de vocês! Vamos! Você consegue, querido! Ah! Minha barriga! Já volto! Vovó? Que constrangimento! Sem problema, meu bem! A vovó vai te ajudar! Agradeço a boa intenção! Bem melhor! Boa sorte, querido! Quando a hora chega, tem que ir! O que mais eu tenho aqui? Hum! Este prato pode ser útil! Preciso de mais algumas coisinhas! Aham! Tinta e pincel! Tenho uma ótima ideia! Essa tinta amarela é tão bonita! Ah! Ah! Tchim! Ufa! Que sensação boa! Mas o quê? Derramei minha tinta! Ah não! Que desastre! O que eu vou fazer agora? Preciso pensar em alguma coisa! Espera! Talvez eu possa usar o rolinho de papel higiênico! Mas preciso fazer algumas mudanças! Vou começar fazendo pequenos cortes na borda dele! Assim! Faço no tubo todo! Aperto na tinta! E giro pra espalhar bem! Agora é só acrescentar estes pedaços de papel! E uma carinha! É um peixe! Vou deixar aqui! O que foi que eu comi? Ah! Não importa! Tô bem melhor agora! Eu vou usar meu prato! Começo pintando ele de azul! Depois aplico cola nas bordas! E grudo pedaços de papel cartão nele! Põe uma tromba! E claro, os olhinhos! Mas que elefantinho mais fofo! Tô me sentindo em um safari! Ei Tina! Olha só isso! Voltei! Perdi alguma coisa? Credo! É só eu! Por que você tá fazendo isso? Que coisa mais macabra! Pera aí! De onde isso surgiu? Não tô reclamando! Terminamos, Tina! Nossa! Um elefante! Impressionante, vovó! Oh! É um peixinho! Mas gostei mais do desenho da vovó! Uhul! Esperamos que esse desafio tenha te inspirado a criar sua própria obra-prima! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E se inscreva em nosso canal para conferir mais conteúdos divertidos como este! E se inscreva no canal para conferir mais conteúdos!